Por que não dá pra ficar? Me encantei com você Diga a sua amiga pra esperar Pra melhor eu te conhecer Ao ver seus olhos me fez pensar Ter encontrado alguém pra amar O sentimento ficou em mim Mesmo de longe fiquei afim Afim de estar mais perto pra te ter pra mim Afim de estar mais perto pra te convencer Que nasceu pra mim e eu nasci pra você